Não foi choro provocado Foi-se alarme divino Lembrando que o meu destino Era um viver de vencida Foi-se alarme divino Lembrando que o meu destino Era um viver de vencida Tanto segredo, bem sei Porque não disse a ninguém Mas há um dos meus desejos Tenho no peito esta chama É o orgulho de quem ama Ternura feita de beijo Tenho no peito esta chama É o orgulho de quem ama Ternura feita de beijo Na noite escondo o pecado Dos prantos que veem alfado Toda a minha mocidade E da pobreza sofrida Provo ter ganho à vida Glória, paz, felicidade E da pobreza sofrida Provo ter ganho à vida Glória, paz, felicidade Glória, paz, felicidade Provo ter ganho à vida Que te o namoro Que te o namoro Que te o namoro Que te o namoro E da pobreza sofrida Que te o namoro Que te o namoro Que te o namoro O que é isso?